Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo da playlist Harmonia e hoje outro desafio por quê? porque já há duas semanas nós estamos comentando a respeito de harmonização de melodias corais e hoje eu trouxe para você a harmonização de uma frase da primeira frase de um andante do SOR que é uma peça para violão e por que isso? porque nós temos aqui decisões a tomar com relação a como encontrar os acordes como encontrar a harmonia e vocês, para saberem essa resposta vocês devem ser meus alunos da sala virtual aulas ao vivo, semanal tirem todas as dúvidas e realizem seus sonhos escrevendo sua própria harmonização e música não deixe de se inscrever as turmas começam agora em outubro vamos lá, ouvir a melodia como é para violão, já vou tocar a oitava abaixo mole ah Marisa, eu vou fazer o que você me disse um acorde por nota não, porque isso não é coral então, nessa questão de uma música instrumental você tem que começar ouvindo cadência, vendo a frase, para onde está indo até aí nós fizemos a mesma coisa nos corais estou em som maior se, se, lá essa terminação é uma terminação suspensiva eu fiz uma semicadência, gente a orelha está me dizendo isso todo o repertório, essa sensação harmônica que eu já guardei na minha escuta, na minha vivência musical então assim, eu já sei para onde eu vou eu vou para a dominante se eu estou a caminho da dominante você passa múltiplas coisas na sua cabeça bom, provavelmente eu já sei que deve vir um 4, um 2, uma pré-dominante vamos lá para você chegar a essas respostas você deve agora ter que observar a relação das notas principais da melodia com a escala então, vamos começar aqui, ó estou em som maior produção vamos lá, toca uma nota ré para mim deixa eu trocar a caneta também ré, ré, sol, mi, ré estou indo de ré para ré ré, sol, mi, ré ré, em som maior, quinta nota da escala mas eu estou começando a música essa quinta nota pode ser um monte de coisa não, mas aqui é tônica ré, sol, está ligando o ré, quinta nota da escala com o sol, primeira nota da escala além do que, que num compasso ternário ele tem uma certa tendência um certo ritmo harmônico a ser obedecido e, portanto, eu vou considerar o 1 provavelmente indo para o 1 por quê? porque ré esse ré está junto com o C que é a terceira nota da escala então, 5 com 3 pintou 3, acabou a fatura, é primeiro grau tônica eu estou indo de tônica para tônica eu posso manter todo o primeiro grau e essa nota, ser uma nota, não é uma nota de passagem porque eu estou fazendo um salto então, muito provavelmente eu tenho uma troca de harmonia aqui e essa troca de harmonia está levando em consideração minha sexta nota da escala subdominante, gente quarto grau ah, mas podia ser o 6 podia ser o 2 poderia mas como eu tenho esse tipo de conduta 1 para 1 o mais usual é o quarto grau fazendo essa ponte legal ré de novo que eu perdi aqui eu falo muito ré si, lá, sol, fá, mi, ré volto para o ré beleza e agora? é 1 de novo? é até poderia ser o 1 mas, ó ré primeiro ré primeiro ré primeiro tem outra coisa que eu posso usar? tem a quinta nota da escala também pode ser dominante se for dominante eu tenho a possibilidade de me mexer certo? ah, para onde? olha o 3 aqui, ó olha a terceira nota da escala aqui é 1 eu tenho várias possibilidades aqui aqui veja ré, si, lá, sol olha aí, ó o arpejão de sol maior aí né? de tônica se eu quiser terminar com ré, do, si esse do ser uma nota de passagem dentro da perspectiva de dominante dominante com sétimo em primeiro grau tá na mão quinto 1 aqui não tem conversa si, si, lá isso soa quase que um cadencial 6,4, ó eu já falei disso muitas vezes a dominante com duas dissonâncias fazendo a resolução então esse tipo de harmonização é simples sim, é mas também não envolve você pensar nota por nota não envolve essa senão você vai perder a fluência da música e assim não assim eu tenho reconhecidamente o fluxo harmônico garantido e você pra garantir tudo isso assine o meu canal youtube.com barra Marisa Ramiz não esqueça sininho comentários e compartilhe esse vídeo com os seus amigos vamos ver como terminamos aqui se ah não posso deixar de levar você em consideração se você pensou aqui pode ser o 1 aqui pode ser o 4 e aqui pode ser o 1 pode mas é um pouquinho redundante aqui né vale a pena você mudar do 1 pro 5 1 e de novo dominante pra fazer a cadência final vamos ouvir eu vou colocando aqui devagarzinho a condução ó sol maior quarto grau primeiro grau de novo tudo primeiro grau agora você pode pôr dominante dominante tônica dominante de novo uma possibilidade agora com a possibilidade de 1 4 1 5 1 4 1 5 tem certo tem errado não as duas possibilidades estão aí pra você escolher agora o legal é ver como o sol escolheu pra fazer essa passagem assista ao próximo vídeo onde eu vou mostrar a solução do sol um grande beijo um grande beijo eu vou mostrar